Oi, amores, tudo bem com vocês? Boa tarde pra vocês, tô dando uma passadinha rápida aqui, só pra mostrar pra vocês a nossa aula de hoje lá do novo canal do YouTube, o meu canal de iniciantes do YouTube. Hoje tem uma aulinha super especial e eu vou trazer ainda mais três aulas com o mesmo tema lá. Lembrando que esse novo canal que eu tenho aqui do YouTube, se tu não conhece, é só tu clicar aqui, ó, e lá conhecer. Lá já tem bastante aulinha, bastante aulinha fácil, gostosa de fazer e de peças econômicas e bem vendáveis. Então, se tu não conhece, vai lá conhecer, se inscreve no meu novo canal e hoje, daqui um pouquinho mais, eu tô liberando a aula do nosso chaveirinho sensorial de aviãozinho. Olha que coisa mais bonitinho o meu aviãozinho, ele tá muito legal, gente, e eu já vou explicar pra vocês tudo sobre essa peça aqui. Muito legal de vocês confeccionarem de nível iniciante, bem facinho, pouco material empregado pra fazer ela e com uma venda aí bem legal, porque é uma peça aí muito bacana mesmo. Esse aviãozinho sensorial, então, aqui na base do aviãozinho, ele é todo 100% costurado, porque é uma peça baby, tá, gente? Então, tem que ser costurado. São pontinhos de costuras nas asinhas, super fácil de fazer. O resto aqui da base do aviãozinho é feito numa peça só. Ele tem, ó, chucalinho. E depois, aqui na cauda do meu aviãozinho, aqui na parte do chaveiro do meu aviãozinho, é uma parte bem legal, aqui onde a gente trabalhou, trabalha texturas, tamanhos e formas diferentes, que é o atrativo das crianças. Então, aqui, ó, as peças todas têm movimento. Então, aqui a gente tem, ó, uma parte chatinha de madeira, uma base redonda de madeira que rola. A gente tem as partes acrílicas aqui dos miçangas de madeira, que também rola. A gente tem a parte aqui das bolinhas de amigurumi, que também rola. Um pouquinho maior, menor, maior, chata, redonda. Então, aqui, colorida. Então, a gente trabalha aqui formatos, cores e texturas diferentes, que é o atrativo dessa peça sensorial aqui. Esse chaveirinho pra bebê, muito legal. Como eu falei, eu tô trazendo ele como aula pro canal de iniciantes, porque ele realmente é super fácil de fazer. Então, qualquer nível de crocheteira consegue fazer ele. Vocês podem brincar com as cores aqui, com as peças que vocês vão usar pra cauda. Eu ensino tudinho, direitinho lá na aula, que daqui um pouquinho eu vou liberar e já vou trazer o link pra vocês aqui, tá, meninas? Então, eu vim apresentar pra vocês essa aulinha. Lembrando, então, pra vocês, como eu já disse hoje de manhã no meu post, será uma coleção de peças sensoriais, tá? Então, eu vou fazer, no total, quatro peças sensoriais pro novo canal. Todas que iniciantes vão conseguir fazer, e todos vocês também, tá? E são peças que a gente vende muito, gente, porque a peça Baby, peça Baby, é muito vendida. E são peças muito legais e divertidas de serem feitas. Então, a primeira peça é o nosso chaveiro de aviãozinho sensorial. E logo em seguida, eu vou trazer mais três peças que eu não vou contar, é surpresa, tá? Tudo lá pro novo canal do YouTube. Digam aí o que vocês acharam dessa aulinha. Se vocês gostaram da ideia aí dessa coleção de sensoriais, e que se vocês gostaram do meu aviãozinho, eu tô apaixonada por essa peça. Muito legal, pena que eu não tenho mais bebezinho em casa pra brincar com o meu chaveirinho. Mas, eu sei que logo, logo, ele já vai encontrar o seu dono. Então, daqui um pouquinho eu libero a aula. Então, meninas, beijinho pra vocês. Uma ótima terça-feira. E bora crochetar. Diz pra mim o que que tu achou do meu chaveirinho. E aí E aí